É da chuva que eles gostam, meu amigo. É da chuva que eles gostam. Calma, calma, calma. Tô chegando, tô chegando. É da chuva que eles gostam, meu amigo. É da chuva que eles gostam. Aí, gatô. Pronto? Tá seguro. Olha, olha. Tá seguro. Acabou até a bateria da minha mãe, porque eu nem filmo. É da chuva que eles gostam, tá seguro. É da chuva que eles gostam. Pronto. Uma paquinha aqui, ó. Primeira do dia, graças a Deus. Me abençoando. A chuva. Show, show, show. Vai lá, pra vida, filho. Pra vida, garoto. Valeu. Valeu. Tamo junto. Falando que é um cardume, ele acabou de soltar aqui. Um do JP, o Gabriel já tá com o outro ali. Tá na linha ainda, Gabriel? Ainda tô? Mas ainda tá na linha. Tá na linha, né? Calma. Segura aí, segura aí. Que que tu vai tirar ele? Tomou? Não, não tô mais chequinho. Pera aí. Saiu, saiu. Ele saiu. É muita chuva, alemão. É muita chuva. Acordou os peixes, meu amigo. Acordou os peixes. Vai rodeando e puxando. dando ponta de vara. Mas é melhor tu puxar com a tua mão, Gabriel. Olha isso aí, garoto. Pega, pega assim. Pega, pega assim. Pega, pega assim. É. Eu gosto da chuva por causa disso. Eu tô falando que aqui é um cardume. Eu falei. Agora é minha vez disso. Pula, garoto. Agora ele vai pular. Pula. É um cardume. É um cardume. É um cardume. É um cardume. É da chuva que eles gostam, meu amigo. É da chuva. É da chuva. Eu falei que é da chuva. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma. Calma. Calma, garoto. Que não pegou na tua boca. Não pegou na tua boca. Que vai acabar saindo. Vou te pegar. Pronto. Calma. 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 Deixa eu tirar essa... Essa garatinha da... Da sua barriga. Pronto. Olha aí. Olha aí. É da chuva que eles gostam. É da chuva. Vai pra vida, garoto. Vai pra vida, pai. A gente tem outro ali. Olha aí. Olha aí. J.P. Continua aqui. J.P. Continua aqui. Não veio pro meio. Não veio pro meio. Já pegou o maior do cardume ali. Já, já. A criança já cresceu. A criança já cresceu aqui. Olha, irmão. Vai. Vai vir de lá. Isso lá da chuva que eles gostam. Olha. Olha como é isso. Que é dois estróis. Eles estão. Abriu tua garatinha, irmão. Abriu? Abriu. Parabéns. 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 E a gente não para. Porque. Não sei. Eu acho que. Tem mais peixe do que água ali. Que já tem outro na junha ali, irmão. J.P. Acertou o cardume, meu amigo. Hahaha. Um atrás do outro. Não deu nem 5 minutos. Tá segura. Hahaha. Esse aqui é maior. Esse aqui é maior. Daqui ele não saia nem. Se quiser. Pronto. Pode guardar. Hahaha. Toma. Toma que o troféu é teu. O pessoal vai falar que é o mesmo. Não. Não. Esse aqui é maior. Esse aqui é maior. Olha o bichão aqui ó. Olha aí. Vim pescar perto do Felipe. Tá me dando sorte. Hahaha. É da chuva que eles gostam. É da chuva ali ó. Pronto. Só o professor. Tchau. 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 Opa. Calma. Foi pra mim meu garoto. Valeu. Mais um Lombelo. No intervalo de 5 minutos. O JP assentou o cardume aqui. É por isso que eu falei meu amigo. A chuva chama esses tucunas. A chuva chama. Ele tá em cima do cardume aqui meu. Ele tá em cima do cardume. É só jogar e esperar ele bater. A chuva chegou e bateu na porta dos tucunas e disse vem. Vem pra isca meu amigo. Vem pra isca. Vem pra isca. Robinho. Ô. Uou. Calma 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 calma. Vem pra Isca. Vem aí velho. Joga aí. A carona ali já. Já? Joga aí que tá em cima de um cardume aí. Ó Pra vida, garoto Vai pra vida, vai pra vida Oi, cardume Eu só pôr que eu tô aqui Eu tô falando E o cardume não arreda A chuva não para e o cardume não arreda O cardume tá aqui, alemão Não arreda de jeito nenhum Criaram casa aqui, meu amigo Criaram casa Criaram casa Não arreda de jeito nenhum É muito peixe É muito peixe Oi É sério Segura, segura Segura, segura É uma piranha É uma piranha Eita piranha Tá na boca Olha o tamanho da piranha Que o chapapé pegou É cardume de tucuna É cardume de piranha Olha o piranhão, meu filho Pega aí, pega aí, pega aí Não, pega aqui Pega por baixo da barriga dela Por baixo da barriga dela Olha aí Olha o tamanho da boca Olha o tamanho da boca Vem ver se não faz aqui que levou aí Que é do alemão É um pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Bora, boa tarde Olha o tamanho do piranhão Parou É muito peixe Ela não quer perder Caramba, eu acabei de jogar Aí, não peguei Nada Olha o alcance Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ai, que legal Ai, ai É maior que aquele Tô chegando, tô chegando Segura aqui, puxa aqui, puxa Puxa Soltou, soltou Eu falei que você ia pegar com essa isca Você falou mesmo Pera aí E tu jogou aqui Choquei, eu joguei Você jogou atrás de mim Eita Pera aí Ah, eu vou mostrar pra via O Miguel Caramba, ele levou pra galilhada Pode pegar Deixa a vara pra lá Olha aí como ficou A ponta da vara pra lá Ah, nem acredito Peguei meu dia Que lindo Olha Olha Possa pra foto Traz aqui pra frente Aqui Pega de baixo aqui Pega na boca lá dele Pega na boca Tira Tira o aricate Tira Pega na boca dele E agora Isso Olha aí Paca linda Que lindo Parabéns Obrigada Tira uma foto Deixa eu guardar E a soltura Eu vou gravar Do norte Da GoPro Quer descer Pra soltar ali Não Eu quero descer Valeu Agora é com você Parabéns 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 Parabéns